Como que você se sente completando 15 anos desse projeto maravilhoso? Cara, eu me sinto muito feliz, muito... Eu não tenho nem palavras, porque eu tinha 25 anos, mais ou menos. Hoje está o seu filho aqui, que é... É, meu filho tinha 15 anos. Ele é o Matias ou ele é o Tony? Ele é o Dorico Alex. Ah, o Dorico Alex. É Tony Matias e minha marca. Meu nome é Matias, Tony Matias e minha marca. E o Dorico é o... Antes tinha outros que cantavam comigo. Tinha um padre meu que mora em Santa Catarina, o Toninho. Ele cantava comigo. O sobrinho meu trabalhou comigo também. E o Dorico, o finado Vilso Negrão, também que Deus levou, trabalhava também comigo. Mas depois o Dorico foi crescendo. E chegou a ponto de que eu precisava de um tecladista. E ele falou, pai, deixa comigo. E ele já acompanhava nós. E daí começou a acompanhar nós, já no teclado, né? E estamos aí. Ele começou com 15 anos, oficialmente, né? E eu tinha 25 anos. E eu pensava assim, poxa, tocar o baile pra terceira idade, que bacana. Sempre respeitei, porque a pessoa que eu mais amo nessa vida foi o meu pai, que vendeu um jipe, comprou uma gaita pra mim, né? Então, eu sempre tive que ter respeito do meu pai. Então, quando eu via esse pessoal da terceira idade, eu até achava bacana, assim, né? O meu pai Deus levou. Mas eu achava bacana. E me especializei só em baile da melhor idade. O Tony Matias, que não toca bailão, assim, sabe? Já fiz isso, mas não faço mais. Há mais de 25 anos que eu não faço isso. E aí, o Danilo começou com 15 anos e eu não esperava que hoje, esse mês que vem já, aliás, daqui a dois meses, eu vou completar 60 anos. Hoje ainda? Já tá lá? Até tem uma música que eu digo... Chegou a tua vez. Tem uma música que eu falo assim, ó, respeitar o idoso, respeitar os mais velhos, né? Pra que um dia você seja respeitado, né? Eu falava isso nos eventos. Mas esse dia, pra mim, achava que ninguém ia chegar, eu tava longe demais. E hoje eu vejo o quanto que valeu, né? Valeu a pena você ter esse respeito e hoje, né? Ser respeitado, assim. E pra mim é uma alegria. Aonde o Tony Matias vai, são caravanas que vêm de vários municípios. Eu tenho 25 municípios cadastrados. Aonde a gente vai, o pessoal tá sempre... Hoje aí tem mais de 10, né? Hoje aqui, só pro almoço teve 12. Olha só, 12 caravanas. 12 caravanas. E aí o Tony Matias, ele vai pro... É bacana isso, gente. Você vai pro lugar e o povo vai contigo. Hoje nós viemos em Contenda. De Curitiba dá quantos quilômetros de Contenda? É, dá uns 40 quilômetros. 40 quilômetros. Mas veio gente de Canoins. Olha só. Veio o pessoal lá de Piem, onde eles vão estar o mês que vem. Veio o pessoal de... Lá de... Como é que é? Morretes. O Pontal do Paraná. Morretes também. O Pontal do Paraná, lá do litoral. Olha só. É, morretes. Não, então é... Então é show. É, é, é regional. É, não é muito legal. Mas tem um detalhe, tem aqueles que vão vir agora só pro baile. Ah! É, Campo Largo, Araucária. Pessoal de perto. Muitos de Curitiba. Almoçou lá e vem. Detalhe, segunda-feira hoje. Segunda-feira. Reunindo todos esses povos aí. É isso aí. Nossa. Tem aqueles que vem só pra dança aí. Que moram mais perto aí e tal. Muito bem. Muito bem. Que moram mais perto aí. Que moram mais perto aí.